Esse é o programa A Nave, na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. Apresentação, Lencinho. Alô Brasil, alô mundo, muito boa tarde para todos e todas. Que prazer estar mais uma vez aqui, mais uma terça-feira na Rádio Roquete Pinto, pilotando a nave, esse programa que fala um pouco da história do Circo Voador, passei um pouco pela história da rádio difusão no Brasil e poxa, animadíssimo hoje, porque agora há pouco o auditório estava ocupado aí com os afro-ribeirinhos, no programa Almanac da Mônica Bittencourt. É sempre muito bom ver o nosso auditório cheio, galera fazendo som ao vivo, garotada nova aqui entrando na rádio, mostrando seu som, é um barato. Então, fiquem ligados aqui que no próprio A Nave já usou o auditório, vamos usar um pouco mais aí no final de junho, início de junho, a gente vai estar trazendo aqui um pouco dos trios de forró, dos quartetas de forró, dos quintetas de forró, pra eles comemorar essa época do ano que todo mundo gosta. Falar em comemoração, hoje eu tô muito feliz, que é uma edição especial aqui, eu tô com um convidado ali, as convidados muito especiais aqui, que eu vou apresentar já já, que ó, não vou nem falar nada, eu vou soltar a música, que aí você vai saber quem é que tá aqui comigo na rádio. Solta aí, Guilherme, que esse aí ó, quem não souber tá de bobeira no mundo. Solta aí, a nave tá no ar. Alô Brasil, alô mundo. Bom, agora quem tá ouvindo aí já descobriu quem é meu convidado, aliás, como eu falei, ele não está sozinho, trouxe também aqui uma ótima companhia. É claro que eu tô falando do Leone, que tá aqui do meu lado, hoje presente na nave, e junto com ele tá o Antônio Leone, pai e filho. Ambos vão se apresentar no Circo Voador nessa sexta-feira agora, dia nove de junho. Um show que a gente tá aguardando já há um tempo, né? Ia acontecer, teve um pequeno adiamento, mas agora vai dar tudo certo. A única coisa que a gente perdeu, estando saudando já esse nosso convidado, é que ele ia comemorar o aniversário em pleno palco do Circo Voador. O aniversário já passou, mas a gente vai comemorar também essa data, e comemorar quarenta anos de carreira. Então agora eu dou boa tarde pra você, Leone, Antônio Leone, sejam bem-vindos. Boa tarde. Pô, que prazer estar aqui com vocês, cara. É, bom, acho que pra quem nunca tinha ouvido esse programa nave, esse programa, ele tende um pouco a desbravar a história da rádio, e principalmente a história do Circo Voador. E eu fico muito feliz mesmo de estar aqui com o Leone, porque é um dos caras que tava lá quando tudo começou, participou de toda aquela movimentação do rock voador. Eu até vou perguntar se ele lembra o primeiro show do Kid Abelho, que eu lembro, foi numa data, uma mistureba ali, umas misturebas interessantes que a Maria Jussá fazia, umas conjunturas interessantes. Mas, Leone, queria começar esse programa perguntando pra você o seguinte, como eu te falei aqui em off, a gente começou essa história aqui ano passado, quando a gente tava celebrando quarenta anos do Circo, e cem anos da rádio difusão no Brasil. Então eu queria perguntar pra você, antes da gente entrar na sua própria trajetória, a rádio pra você é uma mídia importante? Você criança, adolescente, você era ouvinte de rádio? Como é que é a rádio na sua vida? Que memórias afetivas você tem com a rádio, se é que tem? Cara, eu tinha muito, assim, eu ouvia muita rádio, era como a gente descobria a música nova, né, porque era a única forma de descobrir música nova, e eu me lembro, assim, de sonhar, né, um dia que uma música minha ia tocar na rádio. E eu comecei a ter banda como adolescente, e era isso, os sonhos eram ter um disco gravado e que aquele disco tocasse na rádio. Porque só ter o disco também não adiantava, tinha que tocar na rádio pras pessoas ouvirem e quererem comprar o disco. E eu me lembro da primeira vez que uma música minha tocou na rádio, foi na rádio Fluminense, né, na extinta Fluminense, que eles avisaram o horário, eu chamei a família toda pra ouvir a rádio, né, pra ficar ouvindo a rádio. E era uma coisa, assim, eu não acreditava no que estava acontecendo, eu estava ali na rádio, sendo ouvido por não sei quantas mil pessoas. Porque isso é uma diferença muito grande do que a gente tem hoje, né, no streaming. O streaming, sei lá, Garotos 2 toca um milhão e meio de vezes por mês no Spotify. Uma execução de rádio numa rádio importante dos anos 80 era um milhão e meio de pessoas que estavam ouvindo. Sim. Num dia. Num dia. Num lance só, né? Numa vez. Ela não tocava uma vez só no dia, né? Então, o alcance da rádio era uma coisa inacreditável. Sim, sim. Eu acho que ainda é, mas hoje em dia já é uma coisa mais nichada, né? É, não, eu confesso que, assim, é diferente. Quando tem artistas aqui da sua geração, de uma geração anterior à sua, ou na geração ainda ligada à sua, eu ouço mais essa coisa da importância da rádio nas trajetórias, nas carreiras, do que, até pegando a ideia do Antônio Leone, que tá aqui do nosso lado, eu pergunto às pessoas, ó, eu já ouvi um pouquinho ali, ou ouço quando eu tô numa condução, mas geralmente já sou da geração MP3, da geração, enfim, stream e tal, então, é interessante ver essa diferença. Inclusive, o nosso programa piloto aqui foi com o Luiz Antônio Mello, da Rádio Fluminense. A gente deu esse start com ele, querendo justamente fazer essa ligada, pra relembrar como a rádio foi importante, isso que você falou, né? Imagina, juntar a família toda, ó, vamos lá, e foram pontuais, tocou na hora combinada. Então, tá ótimo. E vem cá, bom, a gente vai falar um pouquinho do show que a gente vai começar, que eu vou fazer agora na sexta, me perdi aqui um pouco, quando eu leio o roteiro eu me perco, eu prefiro não ler, mas quando eu leio o roteiro eu me dou uma perda, então eu peço desculpas. Bom, antes da gente começar esse papo aqui bacana, falar um pouco do show de sexta-feira, as participações, o que a galera pode esperar, saber um pouco o que o Antônio Leone tá trazendo lá pra gente, que aliás, Antônio, você pode falar também, tá Antônio? Sim, não, eu tô aqui escutando. Você faz a abertura, mas você toca também, na banda do Leone, né? Toca, toca o guitarra e faz o backing. É isso, a gente vai falar então sobre essa formação da banda Outro Futuro, que vai estar lá acompanhando o Leone, há quanto tempo lá também se montou essa galera, tem disco pra sair, né? Tem disco pra sair, então vamos... Mixamos quatro. Vamos mergulhar já já nesse universo de Leone, Antônio Leone, Outro Futuro e tudo mais. Programa Nave, com lencinho. Alô Brasil, alô mundo, acabou de ouvir agora aqui de abelhos, abóboras selvagens com distração. E o que é legal, que eu sempre falo aqui, é surpreender. Quando botou aqui, o Leone falou, cara, há muito tempo que eu não via essa. Eu achei até que ia ficar envergonhado, mas gostei, sabe? Curti um bocado. Pô, então... Antônio não conhecia, né? Nunca tinha escutado. Antônio nunca tinha ouvido, pra você ver. Queria falar, bom, mas a gente começou um pouco por aí, porque é o seguinte, o Leone tá indo lá no Circo Vador, nessa sexta-feira, comemorar quarenta anos de carreira. Então, pelo que ele me falou, quando ele esteve no circo recentemente, é um passeio por toda a sua trajetória, né, esse show, né, Leone? Isso, são quarenta anos de carreira, e o que é bacana de ser no Circo, é porque eu comecei a carreira lá, né? Pois é, eu ia falar isso, você justamente tá voltando a um palco, né, quer dizer, um palco ao longo de sua carreira, você frequentou várias vezes, teve momentos, gravações lá, icônicas e tal, mas foi lá que tudo começou, né? Era um dos objetivos de vocês, do Kid de Abelha, se não, não tô contando vantagem, porque muitas bandas dessa época falaram, nosso objetivo era fazer uma banda pra tocar no Circo Vador. Era o caso do Kid também? Sim, no Rio, a gente tinha essa grande vantagem, né, que tinha a rádio Fluminense, que ficava as nossas demos, feito essa aí, que foi gravada, sei lá, em algumas horas, num estúdio de uns padres emprestados, foram as horas que sobraram de um contraparente, que era publicitário, e tinha hora de estúdio pra fazer um programa de caminhoneiro, aí sobraram umas horas, eles cederam essas horas pra gente, a gente entrou no estúdio, nunca tinha gravado. Era dentro da igreja mesmo, o estúdio? Não, não. Ah, bom. Não, mas era aqui no centro da cidade, um estúdio de uns padres, que alugavam pra isso, e a gente gravou em algumas horas, nunca tinha gravado, nunca tinha entrado num estúdio, e gravou a música, por isso eu achei que fosse ser mais problemático, né, ser mais... e tinha um técnico muito bacana, que ajudou a gente, alô, o Tony Platão! É, o Tony Platão aí, ó. Deus te fala! E a gente gravou, e a ideia era essa, era tocar na Fluminense, e aí a gente já conseguiu o contato, né, a Fluminense era muito aberta, a gente conseguiu o contato, mas a nossa ideia era ir pro Circo Voador tocar, porque ali estavam os olheiros também. Sim, sim. E isso foi muito legal, porque a gente fez o primeiro show, e no fim de semana seguinte, a gente foi assistir um show, não sei se foi no fim de semana seguinte, ou dois shows... Próximo ali, né? Próximo, a gente foi assistir um show dos Miquinhos, né? Não tem que ser os Miquinhos aí, mas ainda tinha o Léo Jaime nos Miquinhos. Sim. Que eu me lembro que acabaram todos pelados, e tudo mais. E a gente foi abordado por um cara da Warner, falando assim, ó, segunda-feira, isso era sábado, segunda-feira passa lá na Warner, que eu quero falar com vocês. Ele tinha visto naquele outro dia, encontrou com vocês no outro show, e comentou, convidou vocês pra ir lá. É, tinha ouvido na rádio, viu o show, e aí convidou pra gente ir na segunda-feira. Entendi. Agora você vê, né, Antônio, como é que são as coisas aqui, né, cara? Eu venho aqui toda terça, eu fico sozinho. Quando eu trago o Leone, quando eu trago o Letrux, quando eu trago o Humberto F, com uma fila aqui, né? Antônio Platão acabou de vir aqui pra dar um alô, nosso diretor musical, daqui a pouco ele aparece de novo. Aí vem cá, eu queria pôr ter essa música também, porque ela acabou entrando numa coletânea que é muito curiosa, que é o Rock Voador, que é... Era uma coletânea que foi organizada com algumas bandas que tocavam lá no Circo Voador, mas que curiosamente, a gente só conta, o Circo Voador não viu o real dessa coletânea, os caras meio que foram lá, pegaram a galera, falaram, vamos gravar, usaram o Circo Voador na capa, mas, enfim. E eu, meu leu, a gente lá no Circo também, você comentou que essa foi uma gravação meio pra ver as bandas que se destacavam mais nessa coletânea e tudo mais. Aí você contou a história dessa gravação, essa gravação foi a que entrou no álbum ou vocês chegaram a gravar de novo a música ou eles pegaram o que você já tinha gravado? Não, pegamos o que a gente já tinha gravado. A ideia era essa, de pegar o que as bandas já tinham, botar num disco, eles iam soltar singles de cada uma das bandas, a primeira que colasse ia ficar, ia ter um contrato, as outras iam ser mandadas embora. Sim. E a gente foi a segunda banda a ser experimentada como singola. A primeira foi o Sangue da Cidade. Sim. Ah, mais um. Aham. O mais importante pro guerreiro é simplesmente, é uma mão da revineta. Aham, Zé, de só gostar pra cá, sempre fala sangue da cidade. Sangue da Cidade. Tinha o Vindy, cantando, mas o Vindy, ele era um auto-executivo da Petrobras, então ele não podia aparecer porque ele ia ser demitido, ele achava, pelo menos que ia ser demitido, então ele tocava de chapéu e óculos escuros pra ninguém saber que era ele. Eita. Não, é uma figura, ele esteve no circo, tem uns quatro, cinco anos, a partir da pandemia, ele fez um projeto lá, lançando um álbum novo lá, é uma figura, até hoje tinha muito isso, né? O Martinho da Vila não queria gravar inicialmente porque ele era do exército, então ele só compunha. O Mussum, que também era do exército, ele escolheu o Reco, o Reco, ele achou no original do samba que ele achou que ia ficar mais escondido, só que era uma figura, acabou indo ali, acabou ali pros trapalhões, né? Mas ele tocou o Reco, o Reco pra ficar escondido. Mas aí depois a música que foi trabalhada não foi nenhuma das duas. Sim. Porque quando ia lançar, ia lançar o Distração, o Lulu Santos, a gente já tinha feito contato com ele, ele era amigo da gente e do Herbert. Ele falou, não cara, isso tá muito mal gravado, vocês não podem lançar isso. Aí ele convenceu o Liminha a produzir o compacto pra gente. e então a gravação, o nosso compacto já não foi desse disco. Essas linhas nunca chegaram a tocar em outro lugar que não fosse a Rádio Fluminense. E aí ele produziu Pintura Íntima. Entendi. Que já foi disco de ouro de cara. É isso aí. Bom, cercado de bons amigos, alguém pra dar um toque, ele fala, não, não, peraí, peraí, que dá pra fazer melhor. Agora vem cá, e você lembra, a gente falou aqui, eu falei mais cedo, você lembra esse primeiro show do circo, não só da atuação de você, mas quem tava com você, o line up da noite, você lembra? Cara, muita gente, mas eu me lembro que tinha o Macalé, violão e voz, e tinha o Zé da Gaita. Sim. E eu acho que teve alguma participação, ou não sei se teve show também do, do Celso Blues Boy, não sei se ele tava lá. Eu acho que ele participou, segundo o docelo do acervo, acho que ele participou do Zé da Gaita, uma coisa assim. É, eu acho que foi isso, ele tava lá também. E era louco, né, assim, porque eu era muito fã do Macalé, eu tinha ido a muitos shows do Macalé, e eu era muito fã do Celso. Aliás, o Celso tava nesse disco também e ele dançou, porque como o Kid de Abelha foi lançado antes, ele foi jogado fora junto com o resto todo, né? o que deve ter sido uma, depois um arrependimento lá pra Warner. É, não, e que doideira também, né? Tipo, parece, é um Big Brother do fanodráfico, né? Ó, tem dois aqui que vão até o final, o resto vai ficar pra trás, pessoal. Não, eles chamavam de pau de cebo, o que chegasse lá em cima. O Kid de Abelha ganhou o Sangue da Cidade, é isso? Não, o Sangue da Cidade também dançou. Só o Kid de Abelha ficou, então? Eles já tinham lançado o single, o single não emplacou, aí a gente emplacou e ficou. E o resto não foi nem experimentado, eu me lembro que tinha é, Papel de Mil. Papel de Mil. Desapareceu. É, Maloviana. 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 Vem da cena dos punks ali, se não me engano, Maloviana. Isso, é, exatamente. E tinha o Celso Blues Boy. Sim. Que era bom demais. Com quem eu compus, eu gravei em disco tocando baixo. E bom, pra quem quer se perguntando quando isso aconteceu, essa primeira noite do Kid de Abelha lá junto com o Jorge Macaleza da Gaita, foi dois de novembro de mil novecentos e oitenta e dois. Um dia de finados aí que marcou essa viva estreia do Kid de Abelha e de tantos outros. Bom, então o papo tá muito bom, mas vamos de mais música e daqui a pouco a gente volta aqui com o Leone, com o Antônio Leone. Agora daqui a pouco falar também do Antônio Leone e vai estar levando lá pro circo. E ó, pra quinta chegou agora, o show é nessa sexta-feira agora, nove de junho, então garanta o seu endereço, vai no site da Ventim, garanta. E lembrando que essa conversa tá sendo gravada, vai tá também mais tarde ou amanhã pela manhã no canal do Circo Vador no YouTube. Vamos nessa! Esse é o programa A Nave, na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. Alô Brasil, alô mundo, estamos de volta aí, ouvimos aí Leone, dublê de corpo, queria mandar um abraço aqui pra Ana Cristina que escreveu Boa Tarde, adoro Leone, prazer em ouvir. Pô, prazer ter você com a gente aqui, Ana Cristina. Que bom, quem quiser mandar aí uma mensagem, quer mandar um alô, uma pergunta, é só mandar pra vinte e um nove meia nove meia oito zero zero nove quatro que é o nosso WhatsApp repetindo vinte e um nove meia nove meia oito zero zero nove quatro não só pra esse programa, quiser dar uma recomendação aí pra rádio, perturbar, dar proposta, reclamar de alguma coisa, pedir parabéns de aniversário, tudo isso, mandar receita de bolo, tudo isso vocês podem mandar aqui pra gente que a gente sempre fica muito feliz de receber a mensagem aí dos nossos, das nossas ouvintes. E vamos adiante, você tava contando Leone, essa música é uma composição sua com? Com o Lulu Martin, que era o tecladista dos Heróis da Resistência, das nossas parcerias é a mais famosa, né? E ele faleceu outro dia, foi muito triste, assim, ele teve um final de vida complicado de saúde, ficou muito tempo internado, chegou a ficar em coma, voltou, a gente achava que ele podia se recuperar e acabou não resistindo, então, eu também deixo a minha homenagem aqui pra ele. Claro, claro. inclusive o, já me adiantando no tema aqui das participações, o Alfredo Dias Gomes, que era baterista dos Heróis, vai participar do show tocando essa música e a gente vai homenagear o Lulu Martin nessa música. É isso, eu sempre falo que a gente homenageia quem partiu vivendo, né? A gente tem que seguir a vida, não desmenosprezando a partida, mas honrando quem partiu, quem fazia nossos trabalhos, deixando os sonhos continuarem. Então também nosso abraço aí pros amigos, pros familiares e vamos nessa. Bom, você já introduziu o assunto e a gente sabe que é uma festa agora que a gente vai ter celebrando esses 40 anos de carreira, era uma festa de aniversário, mas a gente vai seguir celebrando esses 40 anos de muita história boa e aí quem são seus convidados aí? Aliás, antes dos convidados, queria saber quem é essa banda que vai estar com você, quem é o Outro Futuro, quanto tempo você juntou essa turma? O Outro Futuro é uma banda que, na verdade, ela se estabeleceu durante a pandemia, porque eu tinha a idade, a gente acaba falando muito de gente que se foi, né? Eu tinha uma banda que era o Furacão de Bolso, que o baixista, o Andréia Espada, faleceu. E eu falei, cara, não vou continuar com uma banda com esse mesmo nome, era ele, tinha tocado comigo, sei lá, 15 anos comigo. Caramba. E aí eu falei, vamos mudar a banda, então aí eu chamei o Antônio pra tocar a guitarra, teclado, fazer backing e a Carolina Matias pra tocar baixo. Aham. E a gente já tinha o Lourenço Monteiro na bateria e o Gustavo Corse, que era do Picasso's Falso. Aham. A gente falou do Humberto F agora há pouco, né? Exatamente, do Humberto F, que era do Picasso's Falso na guitarra. Então agora a gente tem uma banda mais eclética, o Antônio, por enquanto tá tocando sua guitarra, mas no show novo vai tocar teclado também. No disco toquei teclado. No disco tocou teclado, produziu também o disco dele, o Lourenço. Então é uma banda, e é uma banda que todo mundo é meio artista, produtor, né? Entendi. O Antônio tem o trabalho dele, produz, a Carolina Matias tem a Troar, aham. E também é produtora, o Lourenço Monteiro teve o Cabeça de Panda, mas hoje a gente tá em estúdio direto, também produzindo, também querendo se especializar nisso, e o Gustavo, que era Picasso's Falso, e tocou com todo mundo que cê possa conhecer, né? Toca ainda, né? Toca, é, Marina Lima toca até hoje. Requisitado, né? O cara requisitado. Fernanda Abreu, Léo Jaime, Lulu Santos, cê tocou com Erasmo Carlos. Então é um outro futuro com muito futuro, né? Que é uma turma boa aí, né? É, tem a ala jovem, né? Aham. Já acabou vendo aí o Antônio, e tem a ala da minha geração, só o Lourenço que tá no meio do caminho ali. Não, mas é isso, eu acho que também, eu acho que todo mundo traz os elementos da sua geração, de referências, na hora de juntar ali, né? Acho que o barato é esse, se faz junto, só com gente que é muito igual, você pode ficar legal, mas você não tem, né? Bom, todas as coisas diferentes, novas diferenças, mesmas diferenças, e faz esse, esse fuzuê. E convidado, quem vai participar lá do show? Bom, convidado tem o, que eu falei, o Alfredo Dias Gomes, né? Que é baterista, foi baterista dos heróis, tem o Vinícius Cantuária, que é meu parceiro, em várias músicas, então a gente vai tocar uma música dele, vai tocar uma parceria nossa, tem o Arnaldo Brandão, Pô, grande Arnaldo. é uma figura lendária do rock brasileiro, né? Sim, com muita história também com o Circo Voador, muito história com a Maria Jussá, enfim, também é muito bacana receber esse cara lá no circo. O cara morou com um Rolling Stone, né? É verdade. Fora o Jorge Israel, talvez seja a pessoa que eu conheço que mais tem histórias na vida. Chamar aqui os dois tem que ser três horas de perda, tem que ser maratona, né? Fala aí só vocês aí, conta a história de vocês aí, deixa o cara falando. Tem o Jorge Israel, né? Que vai tocar várias músicas, com ele dava pra tocar até um show inteiro, né? Já fiz isso, inclusive com ele, a gente já dividiu o show, ele vai tocar, tem quem mais? Eu chamei. Daniel Lopes. Daniel Lopes, que tocou comigo muito tempo, quando eu fiz o Ao Vivo, né? A turnê toda do Ao Vivo, que eu fazia, sei lá, quinze shows por mês, era sempre o Daniel Lopes. Rodrigo Maranhão. Rodrigo Maranhão, eu não sei se o Rodrigo vai tocar, porque ele tem um show no dia seguinte, no Manuxa, aí não sei se vai ficar bacana. Eu acho que é isso, né? Vou até dar uma olhada aqui pra não faltar ninguém. Vai falando com o Antônio que eu vou checar aqui. Bom, não, na verdade, eu ia realmente falar com o Antônio agora, chegou na hora mesmo. porque, Antônio, você participa da banda, né? Mas vai fazer um show de abertura. Sim. Eu queria que você falasse, bom, primeiro, essa coisa de tocar com o seu pai. Como é que foi isso? Tipo, você cresceu ouvindo as músicas do seu pai ou você era aquele adolescente rebelde que fala, nem toque isso aqui que eu não aguento mais? Como é que essa relação com a obra do seu pai, como é que você foi entrar na banda e fazer esse som junto, como é que fica pra você essa questão de música tocando com o pai, mas também as referências que traz e como é que é levar isso? Acho que até porque muitas músicas quando nasceram, você não era nascido e você deve ver, assim, cara, as pessoas cantando alguma delas apenas pulmões. Então, fala um pouco dessa relação aí. É, cara, você perguntou agora do adolescente rebelde. Eu fui um adolescente rebelde. Eu acho que no início eu não sabia muito lidar com isso e eu afastava um pouco de, ah, nem me relaciono com essas músicas que não são as coisas que eu escuto. mas na minha adolescência eu comecei a escutar Caetano, comecei a escutar MPB, que antes eu era mais do rock, né, do Green Day, do Simple Playing, que é tipo rock início dos anos 2000. E aí, escutando Caetano e outras coisas de MPB, eu comecei a falar, pô, mas o trabalho do meu pai é legal, a beça, assim, e aí comecei a perder esse preconceito e fui conhecendo a fundo, assim, mas desde os, sei lá, três, quatro anos que eu vou pra show e me leva e bota no camarim e com seis anos ele fez um show em Paris que eu fui, viajei com ele, assisti do disco que hoje em dia é o que eu mais gosto do trabalho que é o Outro Futuro e foi sempre muito natural tocar junto, né, porque a gente cresceu meio tocando, eu nunca tive aula de piano nem teclado, pouco que eu sabia de teoria, o meu pai me ensinou em duas tardes e eu fui depois meio correndo atrás e tirando dúvidas aqui e ali e aula de violão eu também fiz espaço, fiz no Antônio Adolfo, mas nunca tive com ele em si aula de violão, mas era sempre um exemplo, né, de um, bom, um violão super bem tocado, arranjos, começa o acorde do Garotos 2 e você escuta um segundo de música, você sabe que é aquela música, né, tem essa coisa muito icônica e aí foi super natural, a gente começou, a gente já tocava junto em apresentações aqui e na escola, em Sarau, essas coisas assim, e aí teve um dia que os dois, o guitarrista, que é o Gustavo Corce e o Sub da época, que era o Gustavo Camardella, não puderam fazer um show na Fundação Progresso e já sabiam, acho que uns 20 dias de antecedência, e aí o Gustavo Corce propôs de ir me preparar pro show dele, então aprendi 24 músicas em tipo, uns 15 dias, mais ou menos, e fui de, o que eu considerava, tipo, um guitarrista amador pra, pra tipo, pegar muito mais responsabilidade, meio correr atrás, evoluir muito rápido, assim, e foi um show ótimo que me marcou, acho que eu devia ter uns 18 anos, agora eu tô com 24. É legal, começou um lugar super intimista, né? Fundação Progresso. Foi, sei lá, uns 3, 4 mil pessoas ali, que segurou legal pra caramba. Pô, parabéns, parabéns. E foi, foi um daqueles saltos de habilidade, assim, quando você corre muito atrás pra fazer uma coisa que você prometeu fazer, que talvez você ainda não esteja a nível de fazer aquilo, então você tem que evoluir rápido. É aquele macete no Super Mario que você passa da fase 2 pra fase 6, assim, eu já peguei um atalho aqui, cheguei na fase 6. E aprender na, na porrada, né? E chegar e cair dentro, e foi muito legal, e a gente ficou um tempo depois sem tocar junto, mas sabendo que existia essa possibilidade de se os subs não pudessem eu tocar, e às vezes eu entrava e tocava uma música com ele num show que eu ia, que era no Rio, aqui perto, e aí quando veio a pandemia, acabou que a gente tocou muito ao longo da pandemia também. Então teve, é, eu fazia as lives dele, toda a parte de, de botar as câmeras, ligar no YouTube, botar pro canal dele, é, e aí algum, algumas lives ele, ele me chamou pra tocar com ele, e aí eu escolhia, pô, eu gosto dessa sua música aqui, vamos tocar essa, vamos tocar aquela, e foi uma coisa super descontraída. Alguma que você pegou do repertório que ele não queria tocar, assim, pô, vamos tocar essa, esse disco quase todo, assim, do Outro Futuro, é um disco que ele tocou pouco, assim, da, tem algumas músicas que ele toca muito, mas tipo, Sempre Por Querer, é uma música que eu acho linda, assim, é, e sou completamente apaixonado, e tem umas que eu toco eu mesmo, assim, tipo, é, ai, qual o nome daquela com Paulinho? Juro Beijar Teu Corpo Sem Descanso? É, Soneto do Teu Corpo. Soneto do Teu Corpo, que é uma que ele sempre tocava, hoje em dia não tem mais no show, mas que eu amo, assim, então tem umas, eu sou mais lá do B, né, garotos. Eu até gravei uma música na pandemia, porque ele pediu pra eu gravar. Aham. Que tava lá abandonado no, no, no HD, aí ele falou, viu, você não gravou essa música, que chama 7 de setembro, eu lancei, é um dos últimos singles que eu lancei. Tá disponível, o pessoal pode ver. E aí ele produziu, acho que você, Bobear foi a primeira que você produziu, não foi? É, eu já tinha te gravado antes, voz e violão, mas aquela foi a primeira que eu peguei, e programei bateria, e fiz teclados, hum. E como é que você define, seu show, Antônio, quem for chegar lá no circo, aliás, cheguei cedo na sexta-feira pra conferir, o Antônio Leone, como é que você considera seu som, seu trabalho, até desculpe perguntar, você sozinho no palco, você com banda também, como é que essa informação? Eu tô acompanhado de três músicos incríveis, que é a Carol Matias, Carolina Matias, que toca com meu pai também, que é da Troá, e a Manuela Terra, que é a baterista da Troá, então a banda inteira da Troá, você capturou a Troá, vem cá, vem que é Troá comigo. Não tem jeito. E o meu amigo que produziu o meu disco comigo, ainda não saiu, que é o Gabriel Amorim, e aí ele toca teclado, toca guitarra e faz backing. Então é isso, vamos ouvir então, Antônio Leone, não sei fazer bossa. Esse é o programa A Nave, na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio. Alô, ouvintes da rádio Roquete Pinto, aqui é a Ana Elisa Assumpção, e eu quero convidar todo mundo pra ver o lançamento de sal no Circo Voador, dia trinta de junho. Espero vocês, beijo. Alô Brasil, alô mundo, obrigado, Nelis, mandou esse recado aí pra gente, a Ana Elisa Assumpção vai estar com a gente lançando sal na sexta, trinta de junho, eu tava até comentando aqui com o Leone, essa coisa legal de você ter um disco com várias pessoas produzindo, e esse disco, Nelis, cada faixa teve uma produtora diferente, então a Lué de Luna produziu uma faixa, o céu produziu outra faixa, a Talma de Frente produziu uma faixa, o único homem que participou da produção de uma faixa foi o Curumim, companheiro dela, que também produziu uma das faixas, a Mamund participou também de produzir uma faixa, as mãos produzindo, acho que é uma forma interessante também que a gente sente em cada canção ali da Nelis, uma produção. Bom, a gente ouviu aqui também a produção do Antônio Leone aí, né, não sei como é que é, desculpa, eu não sei fazer bossa, que a gente tava até rindo que foi digitar, que apareceu, não sei fazer bolsa, mas eu não sei fazer bossa, aliás, essa música é disponível em todas as plataformas, aliás, não só essa, outras músicas do Antônio Leone estão disponíveis. Essa é uma composição só sua, Antônio? Essa é uma composição só minha, produzida por mim e pelo Gabriel Amorim, que é o guitarrista e tecladista pra tocar comigo no show. Legal, legal. Bom, rapidamente recados aqui, o Jair de Maricá que tá sempre com a gente, mandou, boa tarde, Lencinho, Leone, Leone, que de abelha, Fluminense FM, Leone, os oitenta, Circo Voador, a nave, tudo a ver comigo, tamo junto, valeu Jair, o Jair é lá de Maricá, mas quando ele vem com a família ver os shows no circo, tá super convidado a estar com a gente. Que mandou também recado, foi, 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 cadê, perdi, de abelha, barão e muitos outros no início da década de oitenta, bons tempos, valeu Ricardo Queiroz. Bom, se quiser matar a saudade ou ver os tempos como estão hoje, a gente tá esperando você também, aliás, rapidamente passar aqui pros ouvintes e para as ouvintes, a agenda do Circo Voador, amanhã, quarta-feira, já tem farra lá no Circo Voador, tem o Mundo Livre S.A. num show que homenageia Chico Sá e a Nação Zumbi, os trinta anos do Mangue Beach, Mundo Livre S.A. pra quem não conhece, uma banda icônica de Recife, Pernambuco, é fundamental na difusão do movimento Mangue Beach, vai estar lá amanhã, junto com a Glória, uma banda de Salvador que vai estar se destacando. E vai ter também eu lá botando o som de Elencinho antes e depois dos shows. Na sexta-feira, é a vez do Leone, celebrando 40 anos de carreira com participações especiais o Antônio Leone na abertura. No sábado, dia 10, a gente recebe o Pagodão Baiano do Atocha lá. Oi, Elencinho, querido. Oi, Antônio Platão, apareceu? Eu queria dizer uma coisa, eu e Leone fomos dos Beatles e espero que ele conte essa história. Opa, então peraí, peraí que já tem história final. Vou acabar aqui rapidamente dando agenda no dia 16 de junho. Vamos ter lá o Russo Passapuço junto com Antônio Carlos e Jocaf. O Russo foi buscar o Antônio Carlos e Jocaf para gravar. Então lá lançando o Aldo da Maravilha com participação da Karina Bu. E juro que para terminar os informes, dia 17 de junho, Roberta Sá com Samba Sá no Circo Voador. Ou seja, tem muita coisa boa você fica sabendo lá pelo circovoador.com.br, Instagram, Facebook, Twitter, essas coisas todas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, Leone, a gente está chegando aqui na reta final do nosso programa. Leone, Antônio, primeiro agradecer muito a presença de vocês dois. Leone, eu fico muito feliz pelo seu trabalho junto da música e junto pelo cara que você é. Ali no início das redes sociais, uma das primeiras pessoas, uma das primeiras pessoas, uma das primeiras pessoas que o Circo Voador passou a seguir foi você na época do Twitter, que eu acho que até que você deixou de lado. Sim, deixei, já abandonou. Já abandonou. Minha conta foi hackeada e eu percebi que eu não sentia mais falta dela e deixei ela lá hackeada. É isso, mas o que se destaca para mim além do seu trabalho musical é a sua empatia com muitas causas. Eu acho que você é um artista que nunca teve medo de tocar em certos assuntos, de se colocar ao lado de certas causas, de colocar a sua posição e isso, cara, é muito admirável. A gente sabe e não estamos aqui para fazer juízo de valor de cada um, de cada uma. Cada um sabe o seu tempo de falar, se quer falar, se não quer falar. Mas eu particularmente, Lencinho, particularmente também foi o nome do Circulador, fico realmente muito feliz de ter você nas lutas, nas causas, no pensamento que o mundo melhor é possível, que uma sociedade melhor é possível, que a gente pode sim ter pautas progressistas e avançar com elas cada vez mais. Então, saúdo muito a sua presença, além do artista, mas por ser esse cara que se coloca dessa maneira. Eu acho muito difícil a gente poder pensar em ser feliz, se a maior parte da população está passando a necessidade que está passando, se só aumenta o forço social, quem é mais rico está ficando muito mais rico, quem é pobre ficando mais pobre. Não é possível ser tão insensível de não se perceber isso. Verdade. Para mim, é natural me posicionar. Verdade. Bom, já a gente está chegando, como eu falei, na reta final, queria ficar mais uma hora aqui de papo, não é o Jorge Rael, nem é o Arlado Brandão, mas o nosso papo aqui está rendendo também boas histórias. Uma coisa sobre esse show que para mim é muito importante. Por favor, por favor. Primeiro, é um som único, esse show não vai acontecer em outros lugares. O pessoal está falando, você está na turnê de 40 anos, não estou na turnê de 40 anos, é esse show que eu estou memorando. Atenção, pessoal. E que para mim é muito legal porque quem está estreando na carreira é o Antônio no mesmo lugar que eu estreei. Pô, muito legal mesmo, cara. E foi na Lapa, eu não toquei no circo do... Do Arpador. Assisti muito show lá, mas eu não toquei. Eu estreei na Lapa e ele está estreando na Lapa também. Que bom. Então para mim, é um fechamento de ciclo. É um ciclo, é um ciclo. E isso vai acontecer só na sexta-feira. O pessoal pede, traz esse show para outros lugares. Não vai ter. Em agosto eu estreio um show novo chamado Vem Alegria com repertório novo que a gente está gravando, esse que o Antônio está produzindo. O disco... Bom, complica o que eu vou perguntar. Não, e assim, então esse show só existe nessa sexta-feira. Não é outro lugar. Então, é muito especial para mim. É muita comemoração. Sim, sim. Eu estou super... Eu acho que eu estou mais ansioso que ele com o show dele. Não, cara, mas eu... Eu estou meio ansioso. E olha quem está muito ansioso. Não, eu também estou ansioso porque... Também estou ansioso porque quando vocês foram gravar lá no circo, a gente fez aqueles vídeos chamados, a gente passou ali, gente, algumas poucas horas, umas duas horinhas gravando um monte de coisa e eu estava ali com eles e tal e assim que a gente foi embora, eu chamei um Uber para ir para casa, eu entrei no carro e estava tocando uma música do Leone. Eu fiquei muito... Fui para casa, imagina, de lá da Lapa até Jacarepaguá, pensando na força da obra, de como a... E eu penso muito nisso quando... Eu tenho muito mania de ler revista em quadrinhos, então eu acordo o sexto e sábado de manhã, eu subo no terraço da minha casa para ler, eu fico sossegado e aí, obviamente, eu ouço os churrascos dos vizinhos, né? Então é impressionante do pagode que toca, que toca o pagode hoje em dia, o funk de hoje em dia, mas quando eu entro na parte do rock pop brasileiro, o quanto as músicas dos anos 80 ainda são marcantes, enquanto pessoas que nem eram nascidas quando essas músicas foram gravadas estão ali cantando elas apenas no pulmão. Então eu tenho uma admiração por essa geração, por isso, por esse legado, por essa obra, né? E também por estar realizando ainda, né? Então é isso que eu ia perguntar, quando é que o álbum sai, tem previsões de lançamento do álbum, como é que está isso aí? A gente está acabando de gravar primeiro, né? E a gente já mixou, a gente já lançou quatro singles, está gravando mais seis músicas, já mixou quatro, de repente vai fazer algum acerto nas mixagens, é bem interessante porque tem participações muito legais, tem uma participação do Antônio numa música que a gente compôs, tem uma do Johnny Hooker, tem a Sandra de Sá, tem o Xande de Pilares e tem a Fernanda Abreu. Timaço. Ah, ainda tem o Rodrigo Maranhão também. Ainda tem o Rodrigo Maranhão. É importante dizer que a música que o Xande de Pilares está cantando, ele compôs com o Marcos Vale. Olha, olha, então é uma seleção, né? É uma seleção potente. E aqui o Rodrigo Maranhão está cantando, eu compus com o Francis Raimi. Pô! É o time dos sonhos. É isso, o time dos sonhos. Bom, pessoal, falando em time dos sonhos, a gente está chegando aqui ao fim com esse sonho de entrevista, mas lembrando que sexta-feira, a comemoração real, é lá no Circo Voador. Então, a gente aguarda todos e todas lá, venham mesmo, venham com disposição, cheguem cedo para ver o show do Antônio, venham para celebrar a vida. É um show de celebração da vida, celebração da obra, celebração de 40 anos de carreira, bem vividos, bem antenados, bem aproveitados. A gente vai seguir na sequência aqui com toda a tarde. Hoje, a Cláudia Barcelos não está aqui, vai ser a nossa querida Vitória Beatriz e o nosso querido Miguel Ângelo assumindo aqui. E, pessoal, última perguntinha, bem rapidinha, assim, uma lembrança especial com o Circo Voador. Antônio? É, Jussara Marçal, nesse disco novo dela que ela lançou, Estácio... Delta e Estácio Blues. Showsasso mesmo, para quinta-feira. Um dos melhores shows que eu já fui, assim, de áudio e lugar. Legal, legal. Tenho muito carinho pela Jussara Marçal, deixo a dica aí, quem não ouviu ainda o trabalho dela solo, ou junto a Meta-Metá, vai depois aí no seu screen e tal, procura aí para ouvir. Ô, Leone? Que é, foi um show dos paralamas do sucesso no Circo Voador que subiu eu, né, a Paula, o pessoal do Kid de Abelha e o Celso Blues Boy. Sim. A gente tem o canja todo mundo junto, assim, isso acontecia muito no circo. Sim. Daquela canja espontânea. Ih, olha quem está ali, sobe, vem tocar. Vem pra cá, vem pra cá. Eu acho, inclusive, que tem alguns trechos disso em VHS, circulando aí, que circulam em terra, enfim, eu acho que... E foi ali que eu fiquei amigo do Celso Blues Boy, fiquei muito amigo até a morte dele, fui visitar ele em Joinville. Pô. Assim, eu gostava muito dele. A gente fazia umas coisas juntos, cheguei a tocar no disco dele e foi ali que eu fiquei amigo dele. Beleza. Então, olha só, garotos e garotas, a gente aguarda vocês nessa sexta-feira no Circo Voador pra uma grande festa com o Leone, a banda Ouro Futuro e com o Antônio Leone abrindo ali a noite nessa casa. Os portões abrem às 22 horas, chega cedo pra gente curtir a noite com calma, se divertir muito. Tá bom? Muito obrigado. Essa foi a nave. Terça-feira que vem a gente tá de volta. Obrigado, Leone. Obrigado, Antônio Leone. Até sexta. Até sexta, pessoal. Valeu! Me agarram pelas pernas certas mulheres como você me levam sempre onde querem garoto...